vambora ok um quase foi porém eu quase fui também beleza o vídeo de sangramento já foi rosto já era vamos lá ok nossa salvou o amiguinho agora ia tomar um crítico lindo ali no meio da força legal que você consegue expamar meu querido maravilhoso menos um o host quase morto ali seu lixo é era pra ter pego tudo peixe artórias bambam bambam meu deus lindos movimentos pegou num range lascado e é isso e é isso poetão de bosta para deixar de ser safado cadê 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 até aqui ban zero a e é isso que é isso é isso é isso um ok não pegou backstab o perigoso cara me matar ainda velho é aí aí jogo bom jogo bom a conexão da esbadez finalmente pegou e eu moriu ok tome só pela conexão deve ser espanhol temos um mago ali oi olha o cara spamando magia velho e aí 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 o backstab e aí e aí e aí e tchau o 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 Lágrima já foi para o saco jogadores casuais fazendo a festa mais mais é isso aqui o bandão com o meu lado ai ai meu deus ok valeu vamo lá hasta aqui aqui deixa mais dano lagrima foi para o saco vamo lá a gente deu golpe de salto irmão não golpe normal esse aqui já foi fui eu preso no corpo do companheiro ali ó backstabbing ruin pan não pegou agora foi que valeu que valeu ok ok mhm não é uma ae Já foi Então, irmão É só pular pra trás Nossa, que mais triste Você tá doido É, bullet Pela bomba, véi Mostra mais Come on Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegou meu back Que pena Ô, louco Esse negócio buscou aqui, pô Tira o gelinho Vamos socar a vida Deliz Boa Nossa Nu Que esse negócio pegou aqui Meu Deus Que alcance da pega, cara Como assim Olhou Corrush Morreu Ah, tava divertida GG Aqui, ó Quanto vai, rapaz Nossa Tudo bem Nossa senhora Tá competindo com isso Cara Olha o dano Essa bagagem Incrível Incrível De ali Dois Dá nem pra enxergar O que que tá acontecendo Incrível Tá competindo com isso Tá competindo com isso Tá competindo com isso Meu Deus Meu Deus Pois é Tá competindo com isso Tá competindo com isso